E não tem como comemorar o Dia do Piauí sem falar do esplendoroso hino piauiense. O hino do Piauí é tradicional em nosso estado e desperta um forte sentimento de pertencimentos e orgulho. Vamos conferir na reportagem de Chico Filho. 19 de outubro é o Dia do Piauí. Trata-se de uma marca da independência. Há mais de 200 anos, em 19 de outubro de 1822, a então Vila de Parnaíba aderiu à independência do Brasil. Esta data é um tributo à rica história do Estado, que desempenhou um papel crucial nas lutas pela independência. Além disso, o hino do Piauí destaca-se como um símbolo de identidade e orgulho, exaltando a beleza natural, a coragem e a força do povo piauiense. Sua melodia marcante e letras inspiradoras têm um papel vital na perpetuação das tradições culturais e na construção da identidade local, sendo entoado em diversas celebrações e momentos de reflexão ao longo dos anos. No Dia do Piauí, a música que ecoa nos corações piauienses é mais que uma simples canção. Isso porque o hino do Piauí, com a sua letra marcante, reafirma o orgulho de ser piauiense. E é neste momento que várias gerações se unem para celebrar a história do nosso Estado. Ao dialogar com educadores, fica evidente a importância da tradição de etuar o hino. Gestores como o Andréia compartilham que esta prática é uma oportunidade de aprendizado para o fortalecimento da identidade cultural desde cedo. Quem sentia a nossa vida, nosso sonho, nosso amor... Trazer esse contexto histórico, esse contexto de importância e de valorização do nosso Estado, do Piauí, mas de antemão lembrar que a gente se utiliza da tradição, mas também a gente tenta trabalhar o lúdico, né? Para as crianças também poderem entender, não pensar nesse sentido de decorar o hino, mas mais no sentido do respeito, da valorização das suas coisas, da valorização do que é nosso. Na verdade, o que a gente tem vindo construir a partir desses últimos anos, é através desse momento coletivo, muitas crianças devolvem para a gente, é o hino do Piauí, fala sobre isso, aquilo, aquilo, outro. Como é uma construção que a gente inicia, eu acho que reflexos mais seguros, mais consistentes, é quando eles seguem para o fundamental, onde isso é bem mais explorado. Tem a questão da escrita que também é mais desenvolvida, mas a gente aqui precisa dar o pontapé inicial. Os alunos, mesmo os mais jovens, mostram que já estão se acostumando a atuar o hino do Piauí. Alguns deles, com um sorriso no rosto, conseguem até cantar a letra sem errar, revelando uma conexão precoce com a cultura local, que constantemente influenciará no futuro dessas crianças. Isadora, você gosta de cantar o hino do Piauí? Gosto! A letra do hino, composta por Da Costa e Silva, com música de Firmina Sobreira Cardoso e Leopoldo Damasceno Ferreira, é rica em referência à força do Piauí. A celebração do Dia do Piauí é uma oportunidade de refletir sobre como este hino, em cada nota e em cada palavra, faz parte de uma narrativa maior que continua a se escrever por todos os piauienses. Aprender os hinos pátrios, conhecer essa história, é melhor do que não conhecer. Então, se a escola tem a oportunidade de oferecer esse conteúdo como aprendizado, é importante. Agora, melhor ainda é você aprender e refletir sobre aquilo. Cabe nos cantar aquilo que tenha significado, que seja, por exemplo, benéfico para o próprio Piauí. Então, um dos trechos mais fortes que eu acho no hino é quando ele remete à nossa luta popular, né? Na Batalha do Ginipapo, por exemplo, quando ele diz Sob um céu de imortal claridade, nosso sangue vertemos por ti, vendo a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida. Nosso sonho, nosso sonho, nosso sonho.